Mais um lado embaixo andou Mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Desse lado, bota a mão pra cima Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Bota a mão pra cima, Marcelo Alacá Ou embaixo andou Ou embaixo andou Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu